A discussão foi acalorada na comissão mista. Agora eu quero deixar claro, senhor presidente, todo respeito dele. Comigo é diferente, tá? Comigo é diferente, viu? Porque não admito. Mas os ânimos exaltados não foram pelo relatório do plano diretor, mas sim porque não foi entregue aos vereadores a cópia do relatório que eles precisavam votar. Portanto, é necessário que o conjunto da sociedade, como o Estatuto das Cidades Determinas, senhor presidente, que conheça esse projeto antes dele ser votado e os próprios vereadores aqui. E foi em clima de tensão mesmo que a atualização do plano diretor entrou na reta final. A maioria dos vereadores aprovaram a análise do relatório final apresentado pela vereadora Sabrina Garcês. A parlamentar analisou 280 emendas e alterou 50 pontos do projeto. Entre as principais mudanças está no adensamento da cidade, ou seja, no quanto Goiânia ainda pode crescer para cima. O que nós corrigimos de acordo com o último plano diretor foi democratizar ainda mais esse adensamento, ou seja, essa verticalização. Nós queremos uma cidade compacta, ou seja, que as pessoas morem onde já existe infraestrutura. Outra alteração diz respeito à altura de edifícios que podem ser construídos nos setores Jaó e Sul. O que nós fizemos foi diminuir a altura dos prédios para que não haja mais arranha-céus em Goiânia e descentralizando isso ao longo dos eixos de transporte. O plano diretor de Goiânia está desatualizado há quatro anos, mas do jeito que foi apresentado, segundo a oposição, vai prejudicar a cidade. Goiânia tem problema de alagamento, tem problema de engarrafamento, tem problema de desenvolvimento econômico e humano, vão agravar esses problemas. Mauro Rubem, que foi o único a votar contra o relatório de Sabrina Garcês, pretende judicializar mais uma vez o trâmite do plano diretor na casa. Nós temos agora que as ações judiciais são também fazer isso que vocês estão colocando, conversar com a sociedade, chamar o prefeito para esse debate aqui. O relatório foi aprovado com apenas um voto contrário e agora o projeto segue para a segunda e última votação aqui no plenário da Câmara. Como a casa está em recesso, uma sessão extraordinária deve ser convocada, mas ainda não há uma data definida para isso acontecer.